Não é por nada não, tá? Mas essa nova DLC aqui desbalanceou muito o país aqui no jogo, ele ficou muito realista, ficou cara, mas sei lá cara, desbalanceou muito o país que você não consegue investir na própria indústria, sabe por exemplo, a Mongolia aqui nesse caso, ela quase não tem, velho, espaço pra fazer edificações, então tipo, ficou muito desbalanceado pra esses países daqui, tá? Praticamente não tá pra jogar ali com eles, eu tô tentando fazer aqui um milagre, basicamente aqui tô tentando ver se eu consigo fazer alguma coisa no jogo, tá? Que permita que eu consiga esses equipamentos, nesse caso daqui a gente tá ganhando a guerra porque a gente tá, obviamente, aliado à União Soviética e o Japão aqui tá nos ajudando, né? Fora que a União Soviética tá pegando a China por aqui por baixo, mas fora isso, nossa, eu não sei se isso seria possível não, vamos ver aqui o que que ele ganhou, beleza? Beleza? Especialista em cavalaria, aumenta a nossa defesa, tá? Vai ser justamente isso que a gente vai fazer, beleza? Militarismo, a gente vai ganhar mais 5% ali da minha população regrudável, o que é sempre muito importante, tá? E a juventude militar ali pra gente chegar a mais 2%. Nossa defesa aqui é suave, velho, de verdade, o problema aqui mesmo vai ser pegar essas regiões aqui que não tem abastecimento, cara, de verdade, essa aqui é a pior coisa que tem. E eu não consigo nem ver, ah, só dá ali, nossa, velho, só dá ali, cara, tá bom, é o jeito, fazer o que? Eles estão atacando aqui, deixa eu atacar eles aqui pra ver se eu consigo dar um reforço. A artilharia é melhorada, tá? Daria pra gente até melhorar aqui os nossos equipamentos, tá? Mas por enquanto ali o equipamento de infantilharia tá em déficit, é um déficit de baixo, claro, mas eu preciso sempre ficar atento àquilo, tá? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui, simulação mesmo, né? A única coisa que nos dá aqui é a experiência de exército, então vai ser isso. Daria pra eu continuar, 247 dias não é lá tanta coisa assim não, velho, mas deixa eu ver nesse caso daqui, 331, também não é lá muita coisa não, vou fazer, velho. Certo, ele ganhou mais uma coisinha aqui, mas eu precisava mesmo, é do mago da logística, isso aqui que seria importante, tá? A redução ali do consumo de suplementos, mas não dá, então tudo bem. Dá pra eu fazer um avanço aqui em 10%, né? Vou fazer isso aqui, velho. Assim que eu puder, não dá pra... Por que que não dá pra fazer isso aqui? Ah, tá, eu preciso de 15 de custo de poder de comando, vamos pegar, pronto. Tô vendo que tem uma região aqui que dá pra gente pegar? Deixa eu mandar eles pra cá. Ah, eles resolveram atacar, beleza. Nesse outro daqui vem pra cá, vamos ver se eu consigo ir pegando eles por aqui. Tá, voltou aqui, fica ruim, tá? De organização, então é aquele momento que a gente vai precisar voltar. Todo mundo lá pra nossa região e conseguir pegar aí novos equipamentos, tá? Eu acredito que a gente vai ter que fazer isso aqui mais algumas vezes. Ok, terminada aquela metralhadora dali. Vamos fazer então o equipamento de infantilha melhorado nível 2, pra aumentar um pouquinho mais o nosso ataque leve da nossa cavalaria. E agora manda minhas tropas retornarem ali, tá? A União Soviética não fez lá um trabalho muito bom em defender aquilo ali não, mas não tem problema não. Manda eles voltarem o quanto antes, já organizados, pra ver se a gente consegue ele pegar eles. Mas é aquela, né? Eles tão fazendo ataques aqui por baixo, tá? A questão no termo da gente ganhar isso daqui, beleza? Só preciso segurar aqui. Eu sabia que não ia conseguir fazer muitos avanços nas forzinhas zeros do concluído. Vamos adiante. Tem na hora da gente começar a fazer as nossas doutrinas, tá? Aqui agora é bem fácil da gente pegar, né? Como eu disse, a gente só precisava pegar ali a organização e equipamento e voltar. Isso aqui é aquela, isso aqui precisa ser rápido, né? Não dá pra ficar brincando aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos continuar atacando, não parar não. Beleza? Eu acho que dá pra eu cercar eles ali por cima. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vamos ver se eu consigo fazer assim, tá? Que aqui já é uma região onde dá pra gente cercar eles. Isso não aconteceu isso aqui que tá rolando, né? Pelo menos algumas divisões deles aqui me encheram o saco. Mas acredito que não. De uma forma geral a gente tá bem suave. Reduzir ali o teórico militar do custo da doutrina terrestre, pra gente já brincar ali um pouquinho mais. E a China tá quase capturada ali por baixo. Tá tranquilo, velho. De verdade. Esforço e doutrina concluído. Então, vambora, velho. Vamos começar a brincar aqui com as nossas doutrinas terrestres, tá? Vamos lá, galera. A gente tem quatro opções aqui, tá? Guerra móvel, que a alemã não vai rolar de jeito nenhum, velho. A gente poderia utilizar a soviética ali pra gente conseguir um pouquinho mais de... Cadê? Tá, tá aqui por algum lugar, velho. Mobilização em massa, tá? Deve estar por aqui. Um pouquinho mais de população recrutável, tá? Seria 5% ali a mais. Eu acredito que tem mais um aqui que dê mais um pouquinho. Mas não tô encontrando não, beleza? Enfim, de qualquer forma, também seria bom. Esse aqui de entrancheiramento também seria interessante. Mas é reedito eu que vou afocar aqui na doutrina de fogo superior, velho. Por causa... Todos os batalhões de linha de frente, tá? Já é uma ajuda. Mas é por causa aqui... Infantaria ligeira... Eu não tô utilizando muita infantaria ligeira, sabe? Todas as infantarias, motorizadas e mecanizadas, também não vou utilizar. Mas tem aqui a parte de suporte integrado, né? Que aumenta a nossa organização do suporte. Isso aqui não é nada mal. Já porque suporte a gente pode utilizar. Aqui seria só pra unidade blindada. Tipo, utilizar só cavalaria, velho. Tem várias coisas aqui que... Não influenciam absolutamente nada, né? Esse que é o problema. Agora o que eu tô vendo aqui, tá? Tem aqui umas penalidades reduzidas por falta de suprimentos. E a mobilização em massa ali reduz o atrito dos nossos exércitos. Além de aumentar a nossa população recrutável ali depois, velho. Eu acredito que isso aqui, na verdade, pode ser a melhor opção. É a que menos dá coisa inútil aqui pra gente, pra ser sincero, tá? Então eu vou botar aqui doutrina de ataque em massa. E depois eu boto isso daqui, tá? Pra gente reduzir ali a nossa carência de suprimento. Bom, já errou nível 2, tá? Ria pra eu fazer o próximo dali. Só que tá muito caro já, velho. Então eu vou fazer só reconhecimento mesmo, beleza? Nossos aliados já estão chegando ali por baixo. Então é questão de tempo aqui até a gente conseguir pegar eles. A China aqui, que já era a potência, já tá 100% capitulada, não tá não? Não, não. Tem quase. Acho que é só eles que faltam, pra ser sincero. Eles são os únicos líderes aqui da facção, tá? Então acho que só precisa dominar mais uma cidade ali pra acabar de vez essa guerra daqui. Então vamos ter que esperar, beleza? Então vamos começar agora um esforço ali de equipamentos e vamos adiante. Não tem por que fazer o paramilitarismo, não. E agora aqui com a nossa propaganda de guerra a gente já conseguiu 50% de suporte. Dá pra colocar a economia de guerra. Pelo menos essa região daqui ficou pra gente, tá? E não pro Japão, já que a gente conseguiu invadir antes deles. Bom, a ideia era essa mesmo, cara. Eu não acreditava que eu fosse conseguir invadir essa região daqui toda, tá? Eu acreditava mais que a União Soviética fosse fazer esse trabalho aqui embaixo, tá? Porque seria ela mesmo que tem a quantidade de tropas e suprimentos e equipamentos e fábricas o suficiente pra manter, né, o exército. Então acredito que a gente se deu bem, beleza? Porque a gente já tinha ali a facção. Agora, o objetivo aqui é a gente conseguir algumas regiões, né, pra gente dar conferência de paz, velho. Eles só precisam pegar essa última cidadezinha daqui, tá? É a última mesmo. Assim que eles pegarem ela, deve capturar a guerra inteira. Estão atacando aqui, eu vou dar reforços pra eles, velho. Não fica parado, não. Isso aqui vem pra cá, velho, tá vazio. Arama de suporte nível 3 e vamos adiante. Não tem mais nada aqui pra gente fazer que seja rápido, né? Então vamos na companhia de suporte, também não tem mais nada. Então vamos continuar aqui na blindagem mesmo. Ô, artilharia, foi mal. E beleza, tá, estamos pegando aqui as regiões deles, mas eles só precisam pegar mesmo aquela cidade, velho. É só isso aqui que tá faltando, tí. Real, é só isso que tá faltando, velho. Às vezes eu odeio inteligência artificial, velho, de verdade. Bom, vamos lá, esforcei equipamento. Pra que eles estão se dividindo bastante aqui, velho, eu acho que dá pra gente mandar aqui uns ataques um pouquinho mais interessantes, tá? Que aqui tá bem, 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 bem fraquinho pra eles mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, então. Vambora, velho, vamos brincar. Vamos reorganizar isso daqui, porque não tem porquê fazer fronteira com o Japão, né? Deixa só até aqui. Vamos lá, vamos atacar aqui. E é a mesma coisa, tem várias regiões aqui onde dá pra gente atacar, né? Eles tão atacando aqui, vamos atacar aqui por baixo. E esse aqui, aqui também. Vamos ver se eu consigo cercar eles ali em cima. Eles não têm tantos equipamentos. O nosso problema aqui não tá sendo equipamento, velho. Nosso problema aqui tá sendo organização, sabe? Porque a gente não tem suprimentos aqui nessa área. Então fica bem complicado. Mas fora isso, tamo indo bem. Isso aqui sempre foi uma área meio chata, né? Da gente pegar mesmo. Porque aqui sempre foi ruim de suprimentos, cara. Até mesmo nas versões mais anteriores do jogo. Era muito, mas muito chato a gente fazer isso aqui. Reconhecimento no nível 2. Então, tipo... O jeito é esse, velho. É a gente esperar que os nossos aliados fazerem alguma coisa. Porque de resto não vai rolar, velho. Agora eu deveria concentrar tudo pra pegar essa maldita cidade, cara. Não sei porque vocês tão querendo atacar pelo rio. Um lugar onde tem seis divisões. Isso, velho. Ataca aqui, cara. Ataca aqui com tudo. Então, com um só. Tendo fábrica e civis líris agora. Daria pra gente fazer mais fábricas militares. Mas não é o nosso foco. Vou fazer aqui mais infraestrutura mesmo. Tá? Eu já fiz aqui o máximo que dava pra fazer ali de... Das ferrovias, tá? Mas... Eu acho que não tem mais nada aqui que dá pra gente fazer. Na verdade, pra aumentar aquilo ali. Porque não tem como aumentar nível de abastecimento de... Opa, volta. Volta, volta. Não tem como a gente aumentar nível de abastecimento aqui. Do central de abastecimento. Então, é só isso que dá pra fazer, velho. Vamos só continuar atacando aqui, então. Não tem outra coisa. Aqui dá suporte. Tá, pacto do Molotão e Raven Drop. Dá, tudo bem. Por enquanto aqui tá de boa. Deixa só eu fazer esses avanços aqui. Que eu acho que agora a gente consegue pegar ali a capital deles. Pelo menos agora eu acho que dá. Aqui, ó. Tô vendo que tem várias regiõezinhas onde a gente consegue atacar. Talvez seja o suficiente. Talvez, tá? E muito talvez. Mas aqui tá um pouquinho mais tranquilo. Porque aqui eu tenho organização. Não sei porquê eu tô começando a ter organização aqui. Mas tudo bem. Eu sei que a capital deles fica ali. Então, a gente pode começar a brincar aqui pra esse lado. Forzinho equipamento 3. Junto com equipamento de infantaria. Tá, então. Vamos continuar ali no último. E ver aqui o que que dá, velho. Dois anos à frente. Eu acredito que esse daqui... Vai nos dar dois anos ali de redução, tá? Então, vou esperar aquilo dali. Beleza? Esse aqui é o que mais demora, tá? Então, vou fazer esse daqui primeiro. E aí, eu faço isso aqui depois ali no... Quando a gente tiver a redução. Vamos habilitar aqui, velho. Ataque e defesa da cavalaria. Já que ele é um especialista. Beleza? E aí, a gente ganha... Bom, ele tá no nível 4, né? Então, a gente ganha ali mais 6 experiências de exército. E mais 5 de ataque e defesa das nossas cavalarias. Artilharia nível 2, tá? E aí, a gente vai continuar, velho. Mas eu vou esperar que ele terminar, tá? Ah, os soviéticos já foram mais espertos, velho. Ataca aqui com tudo, tio. Não falta... Poderia até pegar aqui e cercar eles ali, velho. Mas, tipo... Será que tem como eu ir pra lá? Calma aí. Deixa eu pegar aqui 4 divisões minhas. Tem como eu vir pra cá? Só passando por aqui? Então, deixa eu mandar todo mundo pra cá. Pegar essa região daqui e ir lá fazer o ataque, velho. Porque eu tô sentindo que não vai rolar, velho. Deve esperar eles fazerem alguma coisa. Beleza, pegamos essa região. Vamos pegar agora, então, todos os nossos soldados. E mandar eles pra cá, velho. Porque... Já cansei de esperar eles, os soviéticos. E é isso, velho. Não tem mais muita coisa aqui pra gente fazer, não, tá? Eu vou fazer a última coisa aqui. Dando fanatismo ideológico. Mesmo pra gente cair um pouquinho mais de ataque e defesa nos territórios centrais. Mas, fora isso... Já acabamos, cara. Vamos só ir lá pra baixo. Não dá pra utilizar... Control-B, não? Não dá. Pra gente utilizar as infraestruturas pra vir pra cá, velho. Porque senão vai demorar muito pra... Pra me planejar pra isso daqui. Bom, deixa todo mundo chegar aqui. Vou tirar eles ali do... Dos planejamentos, né? Do exército. E vou mandar eles atacarem aqui. Dar reforço aqui a essa região. Pra gente ir pegando e cercando ele ali por baixo. Por cima, aliás. Mandar eles atacarem aqui. Tá direto. Mas eu vou deixar isso aqui pro próximo episódio. Beleza? Vamos ficar por aqui então, galerinha. Um grande abraço todo mundo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu. Falou então. Até... Até mais, rapaziada.